É novo na Univates ou tem dúvidas quando vai retirar um livro? Então esse vídeo é pra você! Estudantes e livros são duas coisas que estão diretamente ligadas. Em algum momento você já teve que vir até a biblioteca, ou então ainda vai ter que passar por aqui. Mas às vezes chegar a um espaço tão inovador como este pode parecer um pouco estranho. Aliás, nós estamos falando da biblioteca mais moderna do Brasil. Por isso, a gente fez esse vídeo pra te mostrar que a tecnologia só está aqui pra facilitar a tua vida. Primeiro, lembre sempre de ter em mãos a tua carteirinha de estudante. É com ela que tu vai entrar na biblioteca e também fazer a retirada dos teus livros. Aliás, eles estão distribuídos em três andares, nos acervos azul, rosa e verde. Então é só buscar o nome do livro no site univates.br barra biblioteca que o sistema te mostra exatamente onde ele está. Feito isso, basta vir até o tótem de autoempréstimo, apertar o botão do monitor e aproximar o cartão da máquina. Aí, é só digitar a senha e inserir o livro no leitor. Para devolver, é ainda mais fácil. Basta apertar o botão, aguardar a luz verde e inserir o livro no espaço indicado. Além da biblioteca, o usuário encontra tótem de devolução nos prédios 8 e 16. Ainda ficou com dúvidas? Então baixe o aplicativo Biblioteca Univates e tenha essas e outras informações na tela do seu celular.